Olá caríssimos amigos e amigas internautas, eu estou aqui mais uma vez para trazer um pequeno tutorial, continuação do anterior, quando nós falávamos um pouquinho a respeito do Windows 8 e da sua interface parecida com o Windows 7, nós temos aqui um dos tiles, um dos azulejos que é a área de trabalho onde a gente pode deixar o Windows 8 com a cara do Windows 7 ou até do Windows XP e isso facilitaria muito para que as pessoas pudessem se aventurar ao Windows 8, porque todo computador, notebook ou desktop que alguém for comprar atualmente em uma loja vai já vir com o sistema operacional Windows 8 instalado vou clicar aqui na área de trabalho e agora vou mostrar a novidade desse tutorial vejam aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, possivelmente não dá vou tentar trazer aqui mais para baixo, olha aqui é o botão iniciar, esse botão iniciar, quando eu clico, ele vai nos dar uma estrutura igualzinho do Windows 7, onde eu tenho aqui computador, painel de controle, impressoras do jeitinho, se eu clicar aqui em programa ou colocar só o mouse, porque eu tenho todos os programas naquela forma tradicional, e vejam bem que interessante, que eu escolhi esse layout do Windows 7 mas eu poderia ter escolhido também o layout do Windows XP, eu tenho três opções de layout quando eu for instalar esse programinha, é um programinha a ser instalado e ele se chama Classic Shell Classic Shell, como é que eu faço para adquirir esse programa, esse programa é grátis e certificado pela Microsoft é só você abrir o seu navegador, abrir o Google e escrever Classic Shell vai aparecer muitos sites, muitos links que tem o Classic Shell, você pode escolher à vontade eu faço uma sugestão, que não é obrigatória, claro, da gente sempre escolher um programinha pelo seu site original, o site do fabricante, de quem criou o Classic Shell quem criou foi essa empresa chamada SourceForge, então eu vou preferencialmente clicar no SourceForge.net clico aqui, vai abrir uma janela onde imediatamente, é só vocês aguardarem alguns segundos e nós teremos já a janelinha de download mas se por acaso o seu computador estiver demorando muito e não abrir a janelinha vocês têm aqui o botão onde está escrito Download Shell versão 3.65 então eu vou clicar aqui em Download, aí ele vai abrir essa segunda tela e nessa segunda tela sim, vocês podem aguardar que vai abrir a janelinha do computador para vocês fazerem o download se alguém estiver estranhando esse layout do navegador é porque eu estou usando o Firefox mas o Internet Explorer é parecido, mesmo o Chrome vocês clicando em Download, vocês irão fazer o download do Classic Shell eu não vou fazer isso porque eu já tenho o download instalado mas o resto vocês sabem quando vocês terminarem, vocês vão lá na pasta aonde vocês salvaram o arquivo e aí basta executar olha aí, aí vocês tem então o Classic Shell Setup está aqui, Classic Shell Setup olha aí e vocês clicam nesse arquivo executável que vai instalar o Classic Shell o que eu preciso dizer a vocês é o seguinte que quando vocês forem instalar o Classic Shell vão aparecer aquelas telas de instruções da instalação e vai aparecer a opção de você escolher o modelo de instalação o modelo de layout então, quando aparecer essa tela aqui vocês tem a opção do Windows Classic que é o Windows XP tem essa opção do Windows XP e tem essa opção aqui também do Windows 7 ou Windows Vista só um detalhe o Windows Classic é o Windows XP mais antigo e esta aqui é uma versão mais moderna do Windows XP uma dessas três vai satisfazer a qualquer um de nós que formos instalar esse Basic Shell muito bem uma vez que você escolhe digamos que você quer o Classic você clica aqui no Classic e depois coloca sim para confirmar aí depois que vocês confirmarem vocês dão ok aqui e pronto imediatamente vai estar instalado vocês vão ver já na hora esse botãozinho aqui esse botãozinho o iniciar e quando vocês clicarem nele vocês tem a área de trabalho do jeitinho que era antes do jeitinho que vocês estavam acostumados eu espero que vocês tenham gostado desta minha dica é mais uma dica do que um tutorial e eu agradeço a atenção até o nosso próximo encontro e aí